Primeiro para o Hipódromo da Gávea, vai chegando o classificado de ré Vamos à partida, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida, atraso para dileto Itaubassagem chegado, tomou a ponta de 61 de longe vantagem Quem é quem? Em segundo, classificado em terceiro, em quarto ataque, em quinto afastado dileto Vamos para a frada, reta, aposta Itaubassagem tem a ponta lá por fora Quem é quem? Um corpo em segundo, dois e três Classificado em terceiro, ataque em quarto, vários diletos em quinto Terminar a reta, aposta Itaubassagem, um corpo inteiro, quem é quem? Em segundo, vários Classificado em terceiro, ataque em parrado lá por fora, empurrado em quarto Avança na luta pela terceira, em quinto afastado dileto Vão passando da primeira para a segunda metade da grande curva Por dentro Itaubassagem, quem é quem? O natural vai avançando, afastado, classificado em terceiro Ataque por dentro, mais próximo em quarto Vamos torno a curva de chegada e entram pela reta final Itaubassagem, quem é quem? Vão lutando pela primeira Itaubassagem tem um corpo inteiro, quem é quem? Corre em segundo e avança por fora E tenta a primeira colocação por dentro Itaubassagem, por fora, quem é quem? Quem é quem? Já dominou Livrou cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro Itaubassagem em segundo Lá por dentro, classificado em terceiro Em quarto ataque, em quinto dileto Na ponta, quem é quem? Com um, dois, três, lá por dentro Itaubassagem lá por dentro, avança a ataque Tomou a terceira e vai lutar pela segunda Quem é quem? Saiu tirando a Lobeto Com três, quatro, cinco e seis Um dia inteirinho na frente Itaubassagem em segundo Caporforo dileto Tomou a quarta, tomou a terceira e vai tomar a segunda Firme e fácil, quem é quem? Cruza uma faixa final Quem é quem? Dileto Itaubassagem, classificado até ataque Facilho e vitória para um quem é quem? Tá aí, Victor